E aí, Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Vem rebolando, vem que vem, vem sentando, vem novinha, senta, legal Vem rebolando, vem que vem, vem sentando, vem novinha, na vara, legal Vem rebolando, vem que vem, vem sentando, vem novinha, menina eu vou comer seu rabo Aonde você foi com as suas amigas, eu quero meter com elas e com você que quero meter Com elas e com você que quero meter Com elas e com você que quero comer seu rabo Estou hipoteticamente apaixonado na sua chota e no seu rabo Estou hipoteticamente apaixonado nesse rabo e nessa chota Menina Vem rebolando, vem que vem, vem sentando, vem novinha, senta, legal Vem rebolando, vem que vem, vem sentando, vem novinha, senta, legal Estou hipoteticamente apaixonado nessa chota e no seu rabo Nem eu vou começar a rabo Vem rebolando, vem novinha, senta, legal Tô apaixonado na chota e essa novinha E o que que eu vou fazer se ela só quer sentar e quica Estou apaixonado na chota e essa novinha E o que que eu vou fazer se ela só quer sentar e quica Esquina, rebola, vai, acaba comigo Quando ela só apetece Esse é o TxS SP Bravo demais Não tem gente Não tem gente Não tem gente